A lei da Arona, a gente pode criar uma questão da responsabilidade dos cidadãos. Só no fim do final, o que nós vamos fazer agora, o que nós estamos dizendo que é o que nós estamos dizendo que é o que nós estamos dizendo. Não dá, não dá, sempre, o que é o seu esclare, mas dá-lhe a oportunidade, a ligar-lhe a gente, também, o que nós estamos dizendo. Então, alguma função profissional também está aí, está assim, mas já das três campas. Peço desculpa de interromper a escola profissional a sair dos seus muros, da sua escola, e vir aqui a ajudar a que as pessoas, se calhar, possam também tirar bilhetes para outras viagens, outro ensino. Alguns cursos, explique-nos lá, quais são os principais objetivos desta ação? O principal objetivo desta ação enquadra-se num conjunto mais vasto. Portanto, a ideia é que, quer a nível da oferta formativa de cursos profissionais, quer a nível da oferta formativa de cursos profissionais, possamos chegar às pessoas. E, portanto, esta é mais uma iniciativa, já estivemos no fórum, vamos estar aqui, vamos estar nas festas de São Pedro. Portanto, a ideia é que consigamos chegar às pessoas e que as pessoas saibam que realmente existe uma oferta formativa no Montijo. Acabou-me dizer ainda há bocado que esta leva de passageiros que vieram neste barco agora, possivelmente já encontrou aqui pelo menos um ou dois alunos dos cursos que referia. Sim, provavelmente, porque a senhora que nos contactou, uma encarregada de educação com alguma preocupação, e dizia que o filho pretendia frequentar um curso, mas que não havia no Montijo. Realmente não corresponde à verdade, porque ele é uma da nossa oferta. A senhora ficou muito admirada e disse, olha, ainda bem que os encontrei, vou saber mais e, em princípio, irei inscrever o meu filho. Se calhar já valeu, só por este dia, que é o primeiro dia desta ação, essa... Claro. E isso revela também, deixa-me só, releva o valor da informação. Muitas vezes nós estamos à espera que as pessoas venham ter connosco aqui não, quer dizer, a escola veio a um dos locais, o vai e vem deste frenesí do dia-a-dia. E, sem dúvida, hoje em dia somos bombardeados por informação em todo lado. E, de um modo geral, não vemos. Portanto, passamos, mas realmente olhamos, mas realmente não vemos. E, portanto, a ideia aqui também é mais uma iniciativa que nos tenta aproximar das pessoas e que, sobretudo, tenta que saibam o que nós temos, de facto, na... Embora, de facto, reconheça a dificuldade, quer dizer, vê-se nos rostos das pessoas a pressa de chegar à casa, mas, seguramente, se calhar amanhã são capazes de parar. Há sempre um ou outro que olhou, mesmo a correr, amanhã. E passa a palavra, se calhar amanhã. Amanhã, como dizem muito bem, provavelmente vai parar. E a senhora, por exemplo, que comentou há pouco, vai comentar com mais alguém. Portanto, é sempre bom estarmos cá e termos tido bom feedback deste tipo de iniciativas. Portanto, uma viagem com ida e volta também para o futuro, um futuro melhor. Ok. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.